Oi pessoal, hoje eu vou fazer para vocês o merengue, para quem não sabe o merengue normalmente ele é feito com suspiro, morango e chantilly, só que no meu eu vou colocar brigadeiro que fica muito bom, peguei aqui três caixas de morango, separei, lavei, tirei a casquinha e agora vou secar aqui no pano de prato porque é melhor ele ficar sequinho para ele não molhar o suspiro olha a situação do pano de prato gente, já vou colocar de molho na água o sabão para não manchar o suspiro eu vou usar esse daqui pequenininho, tem os maiores, se você preferir pode usar o maior também eu vou usar esse chantilly, vou usar metade dessa caixa, vocês tem que deixar 12 horas na geladeira ou uma hora no freezer, para ele ficar bom no ponto para ser usado então vou colocar metade daqui e eu faço no liquidificador não precisa fazer na batedeira, no liquidificador dá certo também quando o furinho começar a diminuir e a fechar é porque já está ficando no ponto olha lá, ele vai sumindo e daqui a pouco não tem mais furinho nenhum aí você bate um pouquinho mais e já está pronto agora é fazer a montagem, eu coloquei brigadeiro, suspiro, morango vou fazer camadas e eu coloco esse lado aqui gente, do morango eu acho que fica mais bonito desse lado agora eu coloquei o brigadeiro, depois vou colocar o chantilly aí eu volto de novo nas camadas, que é o suspiro, o morango, o brigadeiro e o chantilly olha aí gente, eu esqueci de gravar antes de pôr o filme mas está assim, chegando lá vou tirar o filme para gravar e mostrar para vocês agora sem o filme, olha como ficou deu uma melecada assim em volta, dei uma limpada mas está aí gente, maravilha tá aí Obrigado.